Vou te pegar Olha a onda, olha a onda Vai te molhar, vai te banhar, vai tá fudinho, vai avalar Vai te molhar, vai te banhar, vai tá fudinho, vai avalar Molhou o seu gostinho, molhou a barriguinha Molhou o seu pezinho, molhou todo o copinho, deixa que eu vou te chugar Molhou o seu gostinho, molhou a barriguinha Molhou o seu pezinho, molhou todo o copinho, deixa que eu vou te chugar Balança pra lá, balança pra cá, sacudiu, tremeu, é, me separa Balança pra lá, balança pra cá, sacudiu, tremeu, é, me separa O capitão andou, o maru disse senhor E o capitão andou, o maru disse senhor E o capitão andou, o maru disse senhor Andou na prancha, cuidado, o maru vai te pegar Andou na prancha, cuidado, o maru vai te pegar Andou na prancha, cuidado, o maru vai te pegar Andou na prancha, cuidado, o maru vai te pegar Onda, onda, olha a onda 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 Vou te pegar, essa é a galera do avião Se ligue agora nessa nova onda Sou um pirata, julguei na vacação Vou navegar, cumprindo as ordens do meu capitão Capitão chaca, vem dançando com a galera Nessa aventura que é pura emoção Olha a onda! Onda, onda, olha a onda 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 Vai te molhar, vai te banhar, vai sacudir, vai abalar Vai te molhar, vai te banhar, vai sacudir, vai abalar Molhou o seu rostinho Molhou a barriguinha Molhou o seu pezinho Molhou todo o copinho, deixa que eu vou te chugar Molhou o seu rostinho Molhou a barriguinha Molhou o seu pezinho Molhou todo o copinho, deixa que eu vou te chugar Balança pra lá, balança pra cá, sacudiu, tremeu, é, me separa Balança pra lá, balança pra cá, sacudiu, tremeu, é, me separa O capitão mandou, o maru disse senhor O capitão mandou, o maru disse senhor O capitão mandou, o maru disse senhor Andou na prancha, cuidado do bar não vai te pegar Andou na prancha, cuidado do bar não vai te pegar Andou na prancha, cuidado do bar não vai te pegar Andou na prancha, cuidado do bar não vai te pegar Onda, onda, olha a onda 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 Me mata, menino, foi Harmonia, dois anos Eu disse que vim Olha que eu te quero comigo Mas sei que estou na tua gatinha coisinha Te quero bem Também te quero bem Ei, isso é de besteira, bobeira E de qualquer maneira A vida é tão passageira Por isso vem Por isso vem Me mata, te abor, neguinha Vem, 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 vem Vem, 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 vem Eu sei que desse jeito esta coisa acontece comigo Sua timidez te me faz chamar Pra ficar seguro você me oferece um amigo Sai Pois o teu encanto que me convém De guinona, guinona Vem, Nenê, Nenê, vem, Nenê, vem, Nenê, vem, Nenê, vem Vem, Nenê, Nenê, vem, Nenê, vem, Nenê, vem E é a harmonia do samba, mais uma vez Ô Nenê, olha que eu te quero comigo No Mais Sextão, na tua gatinha, coisinha Te quero pensar Te quero bem Ô Nenê, me deixa de vencer a bobeira E de qualquer maneira, a vida é tão passageira Por isso vem, por isso vem Vem, Nenê, vem, Nenê, vem, Nenê, vem Vem, Nenê, Nenê, vem, Nenê, vem, Nenê, vem Mas de qualquer maneira, essa coisa acontece comigo Sua timidez que me faz te amar Mas pra mim é seguro, você me oferece um abrigo Sai do chão galera, sai do chão galera Arrepenta a harmonia Vem, Nenê, vem, Nenê, vem, Nenê, vem 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 Vem, Nenê, vem, Nenê, vem, Nenê, vem Explosão, te acabo com a dança do verão, Explosão, muito quente, quente, feito um vulcão, Explosão, é esse gingado caliente, que tem cheiro de carmim, e morena tão envolvente, quero você só pra mim. Explosão, te acabo com a dança do verão, Explosão, muito quente, quente, feito um vulcão, Explosão, é esse gingado caliente, que tem cheiro de carmim, e morena tão envolvente, quero você, cheiro todo esse corpo, rebola quebrando formoso. Como uma cobra rebola, rebola, corpo demola com caldeirão Fervendo vai entrar em erupição, você vai ver Daqui a pouco o caldo vai ferver Vai ferver, vai ferver Como uma cobra rebola, rebola, corpo demola com caldeirão Fervendo vai entrar em erupição, você vai ver Daqui a pouco o caldo vai ferver Vai ferver, vai ferver Explosão, chacapu, tomas danças do verão Explosão, muito quente, quente, feito um vulcão Explosão, esse gingado calife que tem cheiro de carmim Morena tão envolvente, quero você só pra mim Explosão, chacapu, tomas danças do verão Explosão, muito quente, quente, feito um vulcão Explosão, esse gingado calife que tem cheiro de carmim Morena tão envolvente, quero você Recheando todo esse corpo, rebola, quebrando, formoso Como uma cobra rebola, rebola, corpo demola Um caldeirão fervendo vai entrar em erupição Você vai ver, daqui a pouco o caldo vai ferver Vai ferver, vai ferver Como uma cobra rebola, rebola, corpo demola Um caldeirão fervendo vai entrar em erupição Você vai ver, daqui a pouco o caldo vai ferver Vai ferver, vai ferver Explosão, te acabo com uma dança do verão Explosão, muito quente, quente, feito um vulcão Explosão, esse gingado calife que tem cheiro de carmim Morenação envolvente, quero você só pra mim Explosão, te acabo com uma dança do verão Explosão, muito quente, quente, feito um vulcão Explosão, esse gingado calife que tem cheiro de carmim Morenação envolvente, quero você Recheando todo esse corpo, rebola, quebrando, formoso Tem o que comer aí? Eu só quero se for agachadinho Tem gente que só anda de mansinho Tem gente que só bebe um pouquinho Mulheres que esquecem dos maridos E acabam dormindo com o vizinho Eu gosto de comer arrumadinho Agora tem que ser escondidinho Por isso é que eu só fico agachadinho Agachadinho, agachadinho, agachadinho Agachadinho, agachadinho, agachadinho Tem homem que não aguenta ver mulher sou eu Tem homem que nem sabe o que é Tem gente que só faz com camisinha Pessoas que só usam quando quer Prefiro pra mim dar um jeitinho Um sexo seguro com carinho Você pode fazer a caixa Agachadinho, agachadinho, agachadinho Tem gente que só anda de mansinho Tem gente que só bebe um pouquinho Mulheres que esquecem dos maridos E acabam dormindo com o vizinho Eu gosto de comer arrumadinho Agora tem que ser escondidinho Por isso é que eu só fico agachadinho Agachadinho, agachadinho, agachadinho Agachadinho, 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 agachadinho Tem homem que não aguenta ver mulher sou eu E homem que nem sabe o que é Tem gente que só faz com camisinha Pessoas que só usam quando quer Prefiro pra mim dar um jeitinho Um sexo seguro com carinho Você pode fazer também com chadinho Agachadinho, 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 agachadinho Agaçadinho, agaçadinho, agaçadinho É agaçadinho que eu mandei meu cavalo Se você aceitar o desafio Eu vou cantar o samba pra você dançar Esse swing provoca arrepio Pegue o cavalo, o show vai começar Se você aceitar o desafio Eu vou cantar o samba pra você dançar Esse swing provoca arrepio Pegue o cavalo, o show vai começar Vou pedir pra você vibrar Vibrar, vibrar Vou pedir pra você mandar Mandar meu cavalo chorar Onde é meu cavalo chorar E a galera não vacilou Pensa poeira subir Não saiu do compasso Mais uma vez eu quero ouvir Onde é meu cavalo chorar Se você aceitar o desafio Eu vou cantar o samba pra você dançar Esse swing provoca arrepio Pegue o cavalo, o show vai começar Se você aceitar o desafio Eu vou cantar o samba pra você dançar Esse swing provoca arrepio Pegue o cavalo, o show vai começar Vou pedir pra você vibrar Vibrar, vibrar Vou pedir pra você mandar Mandar meu cavalo chorar Mandar meu cavalo chorar E a galera não vacilou E a galera não vacilou Pensa poeira subir Não saiu do compasso Mais uma vez eu quero ouvir Vai Mandar meu cavalo chorar Eita Vai Mandar meu cavalo chorar Olha que abradeira, olha que abradeira Samba, cabra, siga Vamos! Cada macaco no seu galho Eu não me canso de falar Mas o meu galho é na Bahia O seu é em outro lugar Oi, cada macaco no seu galho Eu não me canso de falar Mas o meu galho é na Bahia O seu é em outro lugar O seu é em outro lugar O seu é em outro lugar Não se aborreça, trouxa a cabeça grande Você venceu de onde fica Que não vai pra lá Esse negócio da mãe preta sem leteira Já enche sua mamadeira Vamos! No meu mamar em outro lugar Não se aborreça, trouxa a cabeça grande Você venceu de onde fica Que não vai pra lá Esse negócio da mãe preta sem leteira Já enche sua mamadeira Quero vir comigo no ar! Oxô, sou! Cada macaco no seu galho Eu não me canso de falar Oxô, sou! O meu galho é na Bahia, o seu é em outro lugar Oi, cada macaco no seu galho, eu não me danço de falar Mas o meu galho é na Bahia, o seu é em outro lugar Não se aborreça, moço, tá cabeça grande Você vem, não sei de onde fica, que não vai pra lá Esse negócio da mãe preta sem leteira Já enche sua mamadeira, vamos lá em outro lugar Não se aborreça, moço, tá cabeça grande Você vem, não sei de onde fica, que não vai pra lá Esse negócio da mãe preta sem leteira Já enche sua mamadeira, eu quero ouvir, vai, vai, vai Oi, xô, xua, cada macaco no seu galho Eu não me canso de falar Mas o meu galho é na Bahia, o seu é em outro lugar Vamos lá, xô, xua, cada macaco no seu galho Eu não me canso de falar Me chama o gangue do samba Aqui, só a galera, quero ouvir Oi, cada macaco no seu galho, vambora, vai, vai Oi, xô, xua, o meu galho é na Bahia, xô, xua, o seu é em outro lugar Quero ouvir, vai, vai, vai Oi, cada macaco no seu galho, xô, xua, eu não me canso de falar Xô, xua, eu me chamo o gangue do samba Aqui, só a garota Aqui, só a hora, vambora, xô, xua, o meu galho é na Bahia, xô, xua, eu não me canso de falar Eu não me canso de falar Xô, xua, eu me chamo o gangue do samba Aqui, em qualquer lugar QUERO usadamente Vou置ar Oi, cada macaco no seu galho, xô, xua, eu não me canso de falar Eu não me canso de falar Mojeري, xau, xua, eu me chamo o gangue do samba Aqui, olha a viola, olha a viola, bombô! Samba, quebra, sigo, ir lá Tá bonito, tá bonito Samba Olha que abrador Alô, gangue do Samba Alô, Brasil Vamos nessa, galera, é demais Vamos nessa, vamos nessa, Brasil Joga a mãozinha pra cima E bata na palma da mão Joga a mãozinha pra cima Bata na palma da mão Essa menina me trata como se fosse latinha Pega minha massa, depois dá uma pisadinha Que é fudido o calor, me tira da geladeira E passa no fogo, depois joga na lixeira Essa menina me trata como se fosse latinha Pega minha massa, depois dá uma pisadinha Que é fudido o calor, me tira da geladeira E passa no fogo, depois joga na lixeira Não sei se sou cola, se sou limonada É brinque laranja, você é uma gelada Não sei se sou light, se tenho caloria Mas segue com ela Vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar Assim eu sou Uma latinha de cerveja Usa minha pulsa Me beija na boca pra depois me amassar Assim eu sou Na sua coleção Mas no seu coração Essa menina danada não me deixa entrar Essa menina me trata como se fosse latinha Pega minha massa, depois dá uma pisadinha Que é fudido o calor, me tira da geladeira E passa no fogo, depois joga na lixeira Joga a mãozinha pra cima E bota na palma, na mão Essa menina me trata como se fosse latinha Pega minha massa, depois dá uma pisadinha Que é fudido o calor, me tira da geladeira E passa no fogo, depois joga na lixeira Não sei se sou cola, se sou limonada É brinque laranja, você é uma gelada Não sei se sou light, se tenho caloria Baixinha, baixinha, baixinha Baixinha, baixinha, joga a mãozinha pra cima Bate na palma da mãe, canta comigo, vai Assim eu sou Na sua coleção Me usa minha pulsa Me beija na boca pra depois me amassar Assim eu sou Na sua coleção Mas no seu coração Essa menina danada não me deixa entrar Essa menina me trata como se fosse latinha Pega minha massa, depois dá uma pisadinha Que é fudido o calor, me tira da geladeira E passa no fogo, depois joga na lixeira Essa menina me trata como se fosse latinha Pega minha massa, depois dá uma pisadinha Que é fudido o calor, me tira da geladeira E passa no fogo, depois joga na lixeira Eu não vou som de salvador Eu não vou som de salvador Vaquerei, vaquero Eu não vou som de salvador Eu não vou som de salvador Vaquerei, vaquero Eu não vou som de salvador Eu não vou som de salvador Tira a cadeira e abra a roda Menina, é hora de quebrar E vai descendo, vai E vai descendo, vai E vai descendo, vai E vai subindo, vai Se requebrando, vai E gostosinho, vai Se requebrando, vai Essa menina não é capaz de botar o peão pra rodar Essa menina não é capaz de botar o peão pra rodar E vai descendo, vai E vai descendo, vai E vai descendo, vai E vai subindo, vai Se requebrando, vai E vai subindo, vai Se rebolando, vai Ó meu Deus Ó meu Deus É só você e eu Ó meu Deus É só você e eu Vambó! Eu novo som de Salvador Parqueiro, parqueiro Eu novo som de Salvador Parqueiro, parqueiro Eu novo som de Salvador Parqueiro, parqueiro Baquerou, é novo som de salvador, é novo som de salvador Baquerê, baquerou Baquerou, neguinha, o novo som de salvador Então quebra tudo com gera samba, vai, bem bonitinho Esse pagode gostoso que trouxe pra nós Como é o nome dele, é assim como nós Esse samba gostoso que só tem titibamba O nome dele, é o gera samba A mão na cabeça, que começa a crescer A mão na cinturinha, que começa a mexer A mão na cabecinha, que começa a mexer A mão na cinturinha, que começa a descer Oh meu Deus, que delícia Oh meu Deus, é só você e eu Oh meu Deus, só você e eu, neguinha É só você e eu É novo som de salvador, é novo som de salvador Baquera, vai! Baquerou, baquerou É novo som de salvador, é novo som de salvador Baquerê, baquerou Eu não sou de salvador, eu não sou de salvador Te devolvou, você não quis Te devolvou, você só quis Essa mania de beijar a minha boca Essa mania de beijar a minha boca Teu pirulito, você não quis Teu pirulito, você só quis Me enroscar e só beijar a minha boca Me enroscar e só beijar a minha boca Nesse namoro que eu me enrosco todo Nesse sussurro que me deixa louco Desse jeito bom com quem vou ficar Nesse namoro que eu me enrosco todo Nesse sussurro que me deixa louco Desse jeito bom com quem vou ficar Dobrar, 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 dobr Eu fiquei de perna bamba, a Joaninha me deixou de perna bamba E todo mundo vai ficar de perna bamba, nunca mais vou namorar Me puxa a bamba De pirulito você não quis, de pirulito você só quis Me enroscar e só beijar a minha boca Me enroscar e só beijar a minha boca Nesse namoro que eu me enrosso todo Nesse sussurro que me deixa louco Desse jeito bom com quem vou ficar Nesse namoro que eu me enrosso todo Nesse sussurro que me deixa louco Desse jeito bom com quem vou ficar Eu fiquei de perna bamba, a Joaninha me deixou de perna bamba, todo mundo vai ficar de perna bamba, nunca passando a bora Me puxa a bamba, porque... Dobrak, 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 dob Tô fraco, 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 tô fraco Tô fraco Tô no compasso com o El Tchan do Brasil, vamos lá! Menina linda, não vai embora Está chegando a hora e você vai ter que pegar Do cabelinho, mão no queixinho, no umbiguinho E desce, desce, remexe sem parar No cabelinho, mão no queixinho, no umbiguinho E desce, desce, remexe sem parar Pega, 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 já peguei Pega, 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 vê se pega de uma vez Pega, 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 pega Já peguei Pega, 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 pega Todo mundo pegando, vambora Já pega de uma vez Já pegou no cabelinho Já peguei Já pegou no narizinho Já peguei Já pegou na orelhinha Já peguei Já pegou na barriguinha Já peguei Todo mundo parando, vai, vai Agora pare Pegue no bumbum, que beleza Agora desce Bece Pegue no compas Mais uma vez, vambora Agora pare, pegue no bumbum Opa, agora desce, desce Pegue no compasso, pegue no bumbum Olha aqui, pegue no bumbum Pegue no compasso, pegue no bumbum Olha aqui, pegue no bumbum Pegue no compasso, pegue no bumbum Olha o verão, se o verão chegou É só alegria Estou no pega-pega, amor No compasso da Bahia Se o verão chegou É só alegria Estou no pega-pega, amor No compasso da Bahia Pega, 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 já peguei Jovem, pega, 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 vê se pegue de uma vez Pega, 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 pegue, 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 já peguei Pega, 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 pega primeiro no cabelinho assim, ó Pega de uma vez, já pegou no cabelinho, já peguei, já pegou no narizinho, já peguei Já pegou na orelhinha, já peguei, já pegou na barriguinha, já peguei Vamos parar bonitinho agora, vai, agora pare, aí eu vi Pegue no bumbum, pegando no bumbum, agora desce, agora desce, desce Pegue no compasso, mais uma vez cadeia aeróbica, agora pare, é isso aí Brasil Pegue no bumbum, é, vamos lá, agora desce, pega, anda onde mãe? Pegue no compasso, pegue no bumbum, pegue no compasso Olha aqui, pegue no bumbum, meu comado, pegue no compasso Vambora, pegue no bumbum, vai, vai, pegue no compasso Pegue no bumbum, olha aqui, pegue no bumbum, dá bonita Pegue no compasso, olha acelerando, vai, vai Pegue no compasso, olha acelerador, meu irmão Pegue no compasso, arrepita, meu comado Pegue no compasso, olha aqui, pegue no bumbum Pegue no compasso, é, agora vai Pega no bumbum Não se abata com nada, vem da gargalhada, mata seus desejos No geraçamba, solte o bicho que está preso Vem! Não se abata com nada, vem da gargalhada, mata seus desejos No geraçamba, solte o bicho que está preso Vambora! Eu digo ah, 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 que me caca-caca Eu digo oh, eu digo oh, ah, 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 me leva a que eu vou Eu digo ah, eu digo ah, 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 que me caca-caca Eu digo oh, eu digo oh, ah, 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 me leva a que eu vou Esse é o samba que eu adoro É o samba de rodar de São Salvador É o samba da morena linda assim Que menina que o gera chico Esse é o samba que eu adoro É o samba de rodar de São Salvador É o samba da morena linda assim Que menina que o gera chico É o gera senha Olha o samba, bebê Sassim, bebê Quebra o meu compadre, lógico Quebra o meu compadre Gere esse samba, ê Samba crioula Gere esse samba, ê Samba crioula Entra na roda morena Caia nessa onda Entra na roda morena Caia nessa onda Entra na roda pra samba Devagar, bem devagar Entra na roda pra samba Devagar, bem devagar Entra na roda pra samba Devagar, bem devagar Olha, entra na roda pra samba Devagar, bem devagar Eu te guar, eu te guar Ha, 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 vim, caca, caca Eu te guou, eu te guou Ha, 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 me leva que eu vou Eu te guar, eu te guar Ha, 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 vim, caca, caca Eu te guou, eu te guou Ha, 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 me leva que eu vou Esse é o samba que eu adoro, é o samba de roda de São Salvador É o samba da morena linda, se ligue, menina que o Gera chegou Esse é o samba que eu adoro, é o samba de roda de São Salvador É o samba da morena linda, se ligue, menina que o bicho chegou Olha o Gera senha, olha o samba, lelê, saci pelo bó Olha o Gera senha, olha o samba, lelê, saci pelo bó Olha o bicho da guerra preta aí, gente Eu te voar Eu te voou 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 No samba ela me diz que rala No samba ela me diz que rala No samba ela gosta do rala rala Me trocou pela garrafa e não para de ralar No samba ela gosta do rala rala Me trocou pela garrafa, não aguentou de porralar Vai ralando na boquinha da garrafa Vai descendo na boquinha da garrafa É na boca da garrafa Desce mais, desce mais um pouquinho Desce mais, desce devagarinho Vai saindo da boquinha da garrafa É na boca da garrafa Vai subindo da boquinha da garrafa É na boca da garrafa Sobe mais, sobe mais um pouquinho Sobe mais, sobe devagarinho Sobe mais, sobe mais um pouquinho Sobe mais, sobe devagarinho É, ela gosta do rala-rala e no embalo do samba ela só pensa em ralar Ela gosta do rala-rala, viu a boca da garrafa, não gostou e foi ralar Sim, ela gosta do rala-rala e no embalo do samba ela só pensa em ralar Ela gosta do rala-rala, viu a boca da garrafa, não gostou e foi ralar Pois é, maluidade, 19 não é 20, conversa de malandro não faz culpa Diz que tem que o povo vem, isso é culpa aí é do panode No samba ela me diz que rala, no samba eu já vi ela quebrar No samba ela me diz que rala, repeta No samba ela gosta do rala-rala, me trocou pela garrafa e não para de ralar No samba ela gosta do rala-rala, me trocou pela garrafa, não gostou e foi ralar Vai ralando na boquinha da garrafa, vai É na boca da garrafa Vai descendo na boquinha da garrafa, desce, vai É na boca da garrafa, desce mais, desce mais um pouquinho Desce mais, desce devagarinho Vai saindo na boquinha da garrafa, é na boca da garrafa Vai subindo na boquinha da garrafa, sobe neguinha danava É na boca da garrafa, sobe mais, sobe mais um pouquinho Sobe mais, sobe devagarinho Ela gosta do rala-rala e no embalo do samba, ela só pensa em ralar Ela gosta do rala-rala, viu a boca da garrafa, não gostou e foi ralar Ela gosta do rala-rala e no embalo do samba, ela só pensa em ralar Ela gosta do rala-rala, viu a boca da garrafa, não gostou e foi ralar Vai ralando na boquinha da garrafa É na boca da garrafa, sobe e desce na boquinha da garrafa É na boca da garrafa